O número de reclamações contra operadoras de telefonia móvel é grande, mas nem todas são registradas no Procon Goiás. O ato de fazer a denúncia ajuda o órgão a tomar providências legais contra as empresas. A prestação de serviços por parte das operadoras de telefonia tem sido alvo de muitas reclamações dos consumidores. Só no ano passado, o Procon realizou mais de 7.400 atendimentos a clientes insatisfeitos. Este ano, o número já passa de 900. A insatisfação do consumidor é grande, continuam as reclamações por falta de alteração unilateral do contrato. As empresas fazem essa alteração, mudança de plano sem comunicar o consumidor e também registram muitas cobranças indevidas. Há mais de um ano sofrendo com cobranças indevidas, hoje o Celso mais uma vez procurou o Procon. Ele já havia feito um acordo com a operadora, mas a empresa não cumpriu o combinado. Eu ainda não tive êxito na minha reclamação. Eu estou pensando até em entrar na justiça contra a operadora. Esses consumidores aqui no Procon, fazendo a sua denúncia, não resolvendo na empresa, é que a gente está aí acertando metas para que sejam melhoradas essas falhas de serviço das operadoras. Agora o Procon quer descobrir por que os clientes de telefonia móvel estão sofrendo com as quedas no sinal. Isso aí configura má prestação de serviço, por isso nós notificamos as duas operadoras que mais consta essa queda de sinal para que esteja aqui no Procon, no dia 20, trazendo justificativas e soluções por essas interrupções na transmissão do sinal.